Sabão líquido caseiro. Sem soda e sem baba. Feito em minutos. Com apenas três ingredientes. Muito fácil de fazer. Você vai economizar bastante. Vamos para o passo a passo. Vamos precisar de 400 gramas de sabão em pó. Estou usando esse sabão em vitóctil um coco. Sabão lava roupas muito bom. Com enzimas que removem as manchas. Vamos colocar na bacia o sabão. Coloque todo o conteúdo do coco. Em seguida adicione 4 litros e meio de água fria da torneira. Vamos mexer bem até dissolver o sabão. E desaparecer todo o pó do fundo. Sabão feito a frio para economizar o gás. Não demora e logo já dissolveu. Todo o sabão em pó. Vamos adicionar um detergente de 500 ml de coco. Coloque todo o conteúdo do frasco. Mexa bem. O detergente é um ótimo limpador desengordurante. Adicione 3 colheres de Sopa de sal. O sal é muito bom para Receitas de limpeza. Ele é um ótimo espessante. Elimina odores fortes. Ajuda a manter as cores das roupas. E conserva o sabão. Líquido. Mexa até diluir o sal. Veja. Sabão líquido super fácil. Para você que é dona de casa. E gosta de receita prática. Bastante econômica. Já vai dando like no vídeo. Ajuda muito na divulgação. Sabão líquido feito a frio. Veja sem soda e sem baba. A união do sabão em pó. E do detergente. Espuma muito. Ótimo rendimento. 5 litros de sabão. Veja que espetáculo. Tape demais. Agora é só engarrafar. Curte, comente e compartilhe. Te vejo no próximo vídeo. Abraços. instrumentos. Barn Vamos. 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 Vamos.